O aparelho de última geração custou 2 milhões e 700 mil reais. O equipamento terá capacidade para atender até 200 exames por mês gratuitamente. Só para se ter ideia, este tipo de exame na rede privada não sai por menos de 800 reais. Além dos pacientes internados, será possível atender outras unidades de saúde de Ponta Grossa e região. Uma grande aquisição que vai aumentar a complexidade do nosso hospital, nós vamos poder ofertar esses exames. Tanto para os nossos pacientes internados, que hoje precisam fazer exame fora daqui do hospital, como também nós vamos poder, com este equipamento, ofertar para Ponta Grossa e para toda a região dos Campos Gerais. É uma grande conquista para toda a saúde dos Campos Gerais. O volume de exames que poderão ser realizados com o equipamento de ressonância vai permitir um alívio na demanda regional. Os exames são realizados numa clínica particular, que o governo do estado compra esse serviço, e são agendados cerca de 75 exames por mês. Então, nós temos a capacidade de ofertar no mínimo 200 até 250 exames por mês. Nós acreditamos que em um período de seis meses, no máximo, nós podemos reduzir drasticamente essa fila, para não dizer até em zerar o número de pacientes em espera para a ressonância. Um avanço importante e que vai permitir mais agilidade no tratamento dos pacientes. Por exemplo, o caso da ortopedia. Os nossos pacientes hoje, eles vêm, consultam com o especialista na ortopedia por um problema de joelho. Eles têm que voltar, fazer a ressonância, a hora que estiver pronto o exame de ressonância, eles retornam para uma nova consulta, para avaliação do médico e agendamento da cirurgia. Então, com a oferta aqui pelo próprio hospital, ele vai fazer no próprio hospital, o médico avalia e já marca a cirurgia, tudo feito aqui no hospital, a consulta, o exame e a cirurgia.